A partir de amanhã, você pagará mais caro para dirigir o seu carro. É sobre um novo aumento dos combustíveis que eu vou abordar neste boletim. Eu que sou Laís Gouveia, irei abordar neste boletim 247, hoje, que é terça-feira, dia 11 de janeiro, e inicio compartilhando com vocês matéria, que é nosso destaque no site Brasil 247. Petrobras anunciou um novo aumento no preço dos combustíveis. A partir de amanhã, a Petrobras anunciou nesta terça que elevará mais uma vez os preços da gasolina e do diesel a partir desta quarta. Segundo a estatal, o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passará de 3,09 para 3,24 por litro, o que representa um aumento de 4,85%. O diesel vai subir de 3,34 para 3,61 por litro, alta de 8,08%. Então, na matéria disponível no site Brasil 247, existe aí, está disponível a íntegra do comunicado divulgado pela estatal, explicando aí detalhes do aumento, tanto do diesel para a gasolina. Então, é mais uma vez aquele meme que vira piada, né? Daquela criança, aquela adolescente, durante o impeachment da Dilma Rousseff, segurando o cartaz, Dilma, devolva-me a gasolina a 3 reais. Realmente, hoje, em 2021, esse meme faz todo sentido, não é mesmo? Este foi o seu boletim 247. A gente volta em breve com mais informações. Siga acompanhando a programação da TV 247. Eu fico por aqui e até a próxima.